Música Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo Vem cá Todos os dias Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amado E aí? Música Selvagem 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 Música Música Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Ninguém prometeu, nem foi certo perdido Somos tão jovens 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 Há um dia Apoio Nesco Tão jovens Apoio